Gente, chegou aquele momento delicioso de todas as semanas, na qual a gente fala de Florença. Esse restaurante, não só a pizzaria, mas também a parte de massa de vocês, é uma coisa assim, fora do comum. Porque você pensa num formato de massa, num tipo de massa, e um recheio, e ela faz aqui pra vocês massas deliciosas, que hoje a gente vai mostrar um pouquinho de tudo, né? Eu já falei de massa que você gosta de falar, então pode falar, porque... Vamos começar com esse aqui, ó, que eu já tô com água na boca. A câmera já deixou mexer antes da gravação. Essa é a nossa famosa maionese, que vem também com essa iguaria, que são as massinhas da Florença, com a batatinha dessa maravilhosa maionese. Então, uma entrada que só tem aqui na Florença. Aí eu preparei duas massas. Uma, as duas são feitas aqui na Florença. Tanto as massas, quanto os molhos. Então, essa daqui, é um papardelle, que ele é feito com filé mignon, shiitake, shimeji, tomate cereja e zucchini. E ele é mais sequinho, ele não é aquele molho caudaloso. Ele é uma proposta mais sequinha. E é uma proposta pra carnívoros. Agora, esse daqui, eu utilizei o molho ao sugo e é um ravioli com recheio de quatro queijos e molho ao sugo. Então, nós temos massas simples e massas recheadas. Massas com carne e massas sem carne. Tem todas as opções. Pra todas as opções. Muito bom. Agora, tá me dando água na boca. São essas piquititicas aqui, sobremesas, duas? Sobremesas. Porque aqui a gente também precisa falar de pizza, né? Então, aqui são duas pizzas doces, que eu acho que eu nunca fiz pra você, Gra, aquela de maçã com canela. Não, você nunca fez pra mim a de abacaxi, a de maçã e eu comi. Já? Comi porque eu já pedi aqui outras vezes que eu vi. Mas o de abacaxi com doce de leite, eu só comi no dia do festival. Aí nunca mais a gente falou dela. Exatamente. Doce de leite, abacaxis fatiados, frescos, raspinhas de limão e um pouquinho de canela. Ai, gente, vocês não têm noção o cheiro que tem isso aqui. Isso não dá pra gente passar, né? Essa de maçã, então, ela tá gritando de tão... O aroma, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É. Agora temos uma novidade, abrimos o salão novamente. Graças a Deus, né? Então, estamos abertos aqui até as nove horas nesse momento. Mas vai acompanhando que a gente vai colocando, na medida que for abrindo mais tempo, a gente vai informando. Os molhos. Os molhos maravilhosos, queridinhos. Maravilhoso. Eu deixei aqui pra dar uma incrementada. Você sabe que agora é hora de voltar a falar da sopa, que um dia que eu te falei, né? Que você me deu a dica. Você joga o molho, que tá pronto, mistura um pouco com creme de leite e vira sopa de tomate. Um creme de tomate maravilhoso. Exatamente. Eu amei. Então, ao suco basílico italiano, que é com pedaços. Maravilhoso, gente. Então, agora hoje a gente vai dar endereço, porque você pode vir na casa, que é qual? Aqui é a rua José Pinto de Almeida, número 485, telefones 3433-4291, 3433-6485. E tá bom já. Tá bom, porque você já deu um monte. Aí a gente pode finalizar com essa delícia. Pois é. Essa é a minha preferida. As nossas palhas italianas, vocês podem... Então, tem aqui, você pode pedir, você pode vir, você pode comer e você pode levar. Café. Café, nozes e chocolate. A minha é essa de nozes, que eu acho maravilhosa. Deliciosa, né? Beijo pra você, minha linda. E até semana que vem. Até.